É, meus amigos, já tem um tempinho aí que a gente tá querendo ver aquele trailer delicioso de revelação de God of War Ragnarok aí, totalmente dublado em português do Brasil, pra gente poder ver principalmente ali a voz do nosso querido Ricardo Juarez no Kratos, do Felipe Volpato também ali no Atreus. Então, rapaz, o dia chegou, entendeu? O dia chegou, porque finalmente saiu o trailer de God of War Ragnarok dublado. Saudações, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, estou de cratão aqui já, personalizado, pra gente poder conferir esse trailer junto. Então, eu gostaria de já te pedir de antemão a você e poder deixar o likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês sabem como é que é o procedimento, né? Então, vamos lá, galera! Cara, sem mais delongas, simbora conferir esse trailer dublado juntos aqui e ver essa voz deliciosa de Ricardo Juarez e Felipe Volpato aqui. que faz o A3. Vamos lá, meus amigos! Já está tudo nas qualidades aqui devidas, né? Então tá. Beleza, simbora! Ah, eu estava muito ansioso pra isso, cara. Na moral, está muito ansioso pra ver. Não estava na qualidade devida, não. Agora está. Esse trailer em 4K, vou falar com vocês, viu? Lindo demais. O tempo está acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu preciso sair. Descobrir quem eu sou. Quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Ah, bicho bravo. Ih, eu reconheço essa cara feia de longe. A voz do Mime mudou? Qual a impressão? Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar. E se a gente achasse alguém pra ajudar? O Tyr, antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante atenção de Odin. Se ele estiver por aí, temos que encontrá-lo. Entrem. Eita, o que em nome de Arsbida aconteceu com ele? A gente quer parar o Ragnarok. Salvar pessoas. E se o único caminho pra isso for a guerra? A guerra não é o único caminho. Pensa menos como um pai e mais como um general. Não! Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional. Mano! A voz do Thor é a voz do Eivor? Em momentos de crise, não se desespere. Aproveite. Saiba tirar vantagem. Agora a voz da Engriboda. Terá suas respostas em breve. Bom, algumas. Meu irmão, que da hora! Não, peraí. Vamos voltar aqui rapidão. A voz do Thor é a voz do Eivor, do Assassin's Creed Valhalla. Não é, galera? Vamos... Escutem, ó. Você é uma pessoa calma e racional. Pensa menos como um pai e mais como um general. Não! Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional. Em momentos de crise, não se desespere. Aproveite. Saiba tirar vantagem. A voz do Engriboda, ó. Terá suas respostas em breve. Bom, algumas. A voz dela que eu não consegui reconhecer, pessoal. Se vocês tiverem reconhecido a voz dela aí de alguma obra, algum seriado, filme, seja o que for, deixe aqui embaixo nos comentários, cara. Mas, nossa, mano, a voz do Thor é a voz, sim, do Eivor, do Assassin's Creed Valhalla, cara. É muito igual, cara. É muito igual. Eu posso estar muito errado aqui, mas eu acho que é sim. Eu vou até confirmar depois com o brother Kalil, porque, pô, o Kalil tá acostumado com a voz do Eivor, né? Entrevistou o cara lá também, né? O dublador dele e tudo mais. Então, caraca, irmão. Que foda. Que foda. Entendeu? Bom, a dublagem a gente já esperava que seria uma coisa excepcional, né? A gente já teve uma dublagem de extrema qualidade no God of War 2018. E com o Ragnarok, velho, não ia ser diferente, né, pessoal? Muito da hora mesmo. Muito foda ver o Ricardo Juarez de novo, cara, encarnando o Kratos aí. Fripe voltar. O Lip voltar. O Lip voltar. Meu Deus do céu, dificuldade de falar o nome. Também voltando com o Matreus. Ver essas novas vozes aí. A do Mimir. A do Mimir, cara. Eu acho que eles mudaram. A voz dele era uma voz, digamos, mais limpa no God of War 2018. Nessa daqui, nessa versão, no caso, né, ele parece um pouco mais rouco, alguma coisa do gênero, entendeu? Agora, eu fico muito curioso de poder saber. A gente não teve Freya falando, né, nesse trailer. Então, assim, a gente não conseguiu ver, mas provavelmente a dubladora da personagem aqui no Brasil, né, deve ser a mesma também, porque a voz encaixou super bem e tal. Então, eu acho que eles devem trazer todos os dubladores originais do God of War 2018 pros personagens que já estavam lá. O Sindri e o Brock, pelo que eu vi, eles são os mesmos também, porque as vozes, poxa, encaixaram muito bem. Agora, eu fico extremamente curioso pra poder ver as vozes que eles vão colocar em Odin e nos outros personagens que vão aparecer, entendeu? Igual o Dirling, que apareceu ali, né, aquele outro anão. Ele não tem falas também no trailer, né? Então, é outro que eu tô muito curioso pra poder ver qual é, principalmente do Odin, mano, do Odin, assim, e os outros personagens que devem aparecer. Sei lá, mano, se tiver um Fenrir, ele deve falar a Hell e tudo mais assim, entendeu? Pô, mas muito da hora, muito da hora. E agora eu quero saber de vocês aí, galera. O que vocês acharam desse trailer de God of War Ragnarok dublado, com essas vozes deliciosas aí, de Ricardo Juarez, Lipe Volpato e muito mais, e as suas opiniões sobre as vozes novas também. Beleza, meus amigos? Muito obrigado pela participação novamente aqui nos vídeos de God of War. Deixa o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder mais conteúdos de God of War que a gente vai ter aqui no canal. Um beijo pra todos vocês, até mais, e fomos, galera! Um beijo pra todos vocês.